Vamos estudar o tema Hissan, cálculo com armação, adição de Shosu, números decimais, centésimo mais centésimo com Kuriagari, elevação. Para armar a conta, alinhamos os números por ordem das casas. 5 e 6 são números da casa do décimo, então escrevemos assim, um embaixo do outro. Escrevemos os números da casa do décimo e da unidade assim também, um embaixo do outro. Em seguida, vamos traçar a linha assim, com uma régua. Começamos a calcular pela casa do centésimo, 5 mais 6 igual a 11. Vamos elevar o 1 na casa do décimo. Em seguida, vamos calcular a casa do décimo, 1 mais 8 mais 0 igual a 9. Em seguida, vamos calcular a casa da unidade, 1 mais 5 igual a 6. E vamos colocar o ponto decimal da resposta na mesma linha do ponto decimal de cima. Por último, vamos escrever a resposta. Assim terminamos o Hissan, cálculo com armação. Então, vamos fazer o exercício. Aperte o botão Pausar e resolva o exercício. Quando terminar, aperte o botão Reproduzir e vamos verificar se está certo. Vamos verificar a resposta. Primeiro, 5.16 mais 0.35. A resposta é 5.51. Segundo, 4.68 mais 2.25. Vamos resolver como primeiro. A resposta é 6.93. Acertaram as duas respostas? Por último, vamos recapitular esta aula. 1. Para armar a conta, alinhar os números por ordem das casas. 2. Traçar a linha com régua. 3. Calcular pela casa do centésimo. 4. Elevar para a casa do décimo. 5. Calcular a casa do décimo. 6. Calcular a casa da unidade. 7. Colocar o ponto decimal da resposta na mesma linha do ponto decimal de cima. 8. Escrever a resposta. Terminamos aqui o estudo de hoje. 10. Calcular a casa do décimo. Calcular a casa do décimo. 10. Calaver a casa do 13 ezo. 12. 16. 16.